Hello, meus amores. Não. Oi, amores, tudo bem? Tem mais um make da crise começando aqui. Quem assistiu o último vídeo do canal, viu? Que foi o tour lá pela Kissy Bijou, que vocês tanto me pediam. Se você ainda não assistiu, faz o favor de clicar aqui nos cards e ir lá assistir. E aí, nesse dia, né, eu escolhi os produtinhos pra gente testar. Essa cola tá pesada. Deixa o seu like aqui abaixo, se inscreva no canal, me siga no Instagram. E agora sim, depois de ter feito tudo isso, a gente pode ir lá conferir o que tem dentro da sacola pra gente testar. Enquanto eu vou tirando os produtos aqui, você pode fazer sabe o quê? Clicar no link que tem aqui abaixo e comprar aí no conforto da sua casa todos os produtos que eu vou mostrar aqui e todos os outros que eu já testei no make da crise. Tem cupom de desconto pra vocês também, tá? Não limpei minha pele. Vou limpar a pele aqui primeiro e já volto. Parece que eu tenho oito anos de idade de novo e tô cantando. Não quero mais brincar, brincar de adolescente. Olha só o que temos aqui, gente. A nova base da Ruby Rose, que ela chama Fuse. E eu não assisti nenhuma resenha, eu não vi nada sobre ela ainda, porque toda vez que eu vou testar, assim, algum produto em primeira mão, eu evito pra não criar na minha cabeça nenhum preconceito já, sabe? Ela é de ser base líquida, efeito aveludado, textura mousse. E assim que eu tava testando a cor na loja, eu vi que ela já tem uma textura bem diferente, assim. A base líquida Fuse, Ruby Rose, possui textura mousse que proporciona uma alta cobertura e toque aveludado à pele. Sua ação corrige e melhora a aparência e textura da pele, reduzindo imperfeições. Eu hidratei aqui a pele, mas não passei nenhum tipo de primer, sabe? Porque como fala essa questão de corrigir imperfeição e tal, vamos analisar isso. A cor que eu escolhi foi a caramelo, e ela tá R$22,00 na que esse biju. Ruby Rose tá subindo o preço dos podrutos, né? Mas a base era R$8,00. Hum, cheiro bom. Essa é a cobertura dela com uma camada, e olha aqui a diferença. E mesmo que tá uma cobertura mega power, tá leve, tá vendo como tá fino? Olha aqui, ó, a diferença da pele com a base e sem a base. Aqui do outro lado, eu vou fazer a aplicação com a esponjinha. Muito fácil, tanto com o pincel quanto com a esponja. Só que, claro, que a cobertura ficou um pouco maior, mas, gente, é bem pouquinho a diferença. O cheiro, sério, é um cheiro de produto rico, assim, sabe? Muito gostoso. E como eu falei, a textura dessa base é diferente. Como eles falam ali, né, que é uma textura mousse. Então, gente, não dá pra explicar. A única coisa que fala aqui é efeito aveludado. Ó, vocês tão vendo que tão brilhando pra caramba, e tá transferindo também. Eu não sei onde mora esse efeito aveludado, sabe? Ó, tá vendo que aqui em cima deu pra pegar um pouquinho. Olha aqui desse lado. Ó, tá vendo? Transfere bem pouco, mas mesmo assim, ainda sai um pouquinho na mão, no papel, enfim. Então, precisa de um pó aqui por cima, é isso que eu quero dizer. Sobre alta cobertura, eu achei que deu média alta, entendeu? Eu vou aplicar mais um pouco aqui pra ver como fica. Pra mim, isso não tem tanta importância, né? Eu testo mais pra ser coerente com o que diz aqui na embalagem. Mas pra mim, esse tipo de cobertura que ela proporcionou tá excelente, maravilhoso. E ainda mais por não ter carregado a pele, sério. Amei. A segunda camada aqui deu uma diferença, mas foi uma coisa assim, bem... Desse tamanhozinho, sabe? E sobre também, né, que ele fala de disfarçar aqui em perfeições. Não vi grande diferença, assim, nos meus poros, não. Mas também não tá aquela base mega marcada, sabe? Tanto aqui na testa, aqui assim, ó. Assista até o final pra gente ver como no final do dia essa base vai tá aqui, tá? Agora vamos para o corretivo, que é um corretivo da Miss Larry. Que olha só o que diz aqui, corretivo líquido vegano. Pera aí. É, ó. O último que eu tinha testado era o Tote Me. Esse aqui tá R$12. A cor que eu escolhi foi a número 3. E ele aqui na embalagem só fala isso. Corretivo líquido vegano. E vamos ver qual é que é a diferença desse aqui. Porque esse outro Tote Me eu tô usando pra caramba. O McDeal de Promete ser babadeira. Ó, eu achei ele um pouco mais pegajoso do que a versão Tote Me, tá? Ó, bem mais pegajoso. Tipo, você sente aqui a pele repuxando. Mas também foi bem facinho de aplicar. A cobertura ficou bem legal. E deu uma iluminada bem boa, ó. Como não promete ter efeito mate, nem nada do tipo. Pra mim tá excelente o que ele fez aqui. E ainda mais por ser vegano, né? Massa que pode substituir aqui, minha filha. Porque muitas vezes não é que tem ingrediente de origem animal dentro do produto. Mas que é testado em animais, entendeu? E quando vem escrito vegano, é sem nenhum tipo de crueldade. Então é óbvio que a gente vai optar por esse caminho, por esse lado, né? Dessa vez não tinha nenhuma novidade de pó lá pra gente testar. Então só apliquei aqui na zona T, em que eu já tenho mesmo. Agora, indo pras sobrancelhas. Olha só que legal que temos, gente. Brow Solution. Solução pra sobrancelha da Ruby Rose. Que mal... Olha como que é esse negócio aqui. Ele custa R$9,00. E vem assim, ó. Em uma embalagem tipo de gloss. E o aplicador é tipo de gloss. Gente, que coisa estranha. Olha isso. Como que isso vai ser aplicado na sobrancelha? Alguém me ajuda. A cor que eu escolhi foi a Light. E vamos lá. Segura na mão de Deus e vai, né? Gente, que estranho. Nossa, tá me dando uma agonia. Vou aplicar aqui pertinho pra vocês verem, ó. Primeiro que é estranho aplicar com um pincel desse tamanho aqui. Não dá pra você, tipo, delimitar a sobrancelha certinho. Porque não tem uma ponta, tá vendo? E fora que os pelos ficam cheios de produto. Mas é tipo, cheio mesmo de produto. E olha aqui como fica. Tá vendo que o pelo tá tudo duro? Puro produto. Ai, gente, eu não gostei. De verdade. Se alguém aí usa, testou e gostou, me conta aqui abaixo nos comentários como você faz a aplicação. Se você faz, talvez, não sei. Né? Pega aqui com um pincelzinho mesmo. Uma ideia, não sei. Me conta aqui abaixo, porque eu não curti. E eu falei, né? Que a Make de Deus ia ser babadeira. Porque olha o que temos aqui. Nova paleta da Ruby Rose. Que tá tipo um escândalo. Eles apresentam a Soft Nude Palette. O valor tá R$35,00. E sério, isso aqui já me ganhou completamente. Agora vamos ver se é fácil, né? De usar essas cores. Meu Deus. Isso aqui são glitters. Ó, esses dois. São glitters mesmo. Bem solto. Isso aqui é sombra compacta. Que mano, que cores são essas? Ai, vem até um potencializador aqui de sombra. Então eu vou começar aplicando ele mesmo. Na minha pérpebra. E aqui abaixo da sobrancelha. Voltei. Des olhos prontos. Deixa pentear meus cílios. Não devia ter passado... Peraí. Agora sim. Nada a ver aquele lápis bege que eu tinha passado aqui na linha d'água. Então tá, vamos lá. Como eu fiz esse olho babadeiro aqui por santo. Gente, eu estou sério. Tendo um colapso aqui. Primeiro eu apliquei a sombra In Love em toda a pálpebra, assim, esfumei bastante. Depois eu já vim com a Rubin. Eu adoro que a pronúncia aqui vai ficar maravilhosa, né? E também esfumei ela por cima dessa sombra fazendo um degradê. Depois eu já vim com a sombra Diva. E, gente, de verdade, eu nunca testei um roxo tão maravilhoso. E aí eu esfumei ele no canto externo e no canto interno aqui só. Porque no meio aqui do olho, né, eu fiz um pontinho de luz. Primeiro eu apliquei, então, a Riding, que é uma pastinha, assim, um fixador de sombras. E depois eu vim com a sombra Fantasy, que ela, como eu falei, é uma sombra compacta, uma sombra prensada. E, gente, vocês não têm noção do que é isso. Porque aí ela vai soltando o brilho dela conforme ela quer, entendeu? É uma mistura aqui de bronze com rosa, com branquinho, com perolado. E aí com a mistura dela, assim, oi, mãe, maravilhosa. Embaixo eu também fiz o mesmo degradê, tá? Primeiro com a sombra In Love, depois com a Ruby. A Ruby, Rubin, enfim. Depois com a Diva. E, enfim, meus amores, o resultado final foi esse olho aqui. E foram cores super facinhas de esfumar aqui. Todas elas são muito pigmentadas, gente. A pigmentação dessa paleta foi, assim, superior a todas as outras da Ruby Rose que eu já testei. Tá me incomodando pra caramba a cor dessa sobrancelha em relação aqui à cor do olho. Por isso que é difícil quando um produto dá errado, entendeu? Porque daí eu não posso corrigir ele. E vou ter que ficar aqui durante o dia todo, assim, com essa marmota de sobrancelha. Vamos terminar essa pele aqui também pra dar uma cor de saúde. E pra isso eu vou usar o novo blush também da Ruby Rose. Muita novidade da Ruby Rose, viu? E a coleção é essa New Vibe. A cor que eu escolhi foi a 03. Ele tá custando R$8, tá? E é um duozinho de blush. Tem várias cores pra vários tons de pele. Essa 3, olha só, são esses tons aqui. Eu vou dar uma misturadinha aqui nos dois. Acho que eu dei uma exageradinha aqui. Ele tem uma cintilância... Não, não tem não. Ah, esse aqui tem, ó. Esse primeiro tom tem uma cintilância, mas é bem pouquinho. Gostei. Agora de iluminador, gente, eu surtei quando eu vi esse aqui na loja. Então eu tô com muitas expectativas para colocar ele na minha cara. Que é o novo iluminador da Ricoche. Olha só, ele é o HD Glow. Pó e iluminador. Vem num mega potão assim mesmo. Eita! Tá certo esse preço aqui? Gente, eu vou confirmar, mas aqui na embalagem tá R$30, essa parte como sempre. Nita! Eu falo que essa parte sempre me dá um favor. Nossa! Olha até minha câmera, tá buro... Tá buro na dor, não! R$30. E já me aconteceu tudo isso. Você tem que valer muita pena, querido. Porque, ó... Eu acho bom. É, mas como que eu vou brigar com ele depois disso aqui? Olha esse aqui. Mano! Olha isso, gente. Eu vou ter que tirar um pouco do brilho. Porque ele brilha muito! Mas eu tô nervosa. Tô nervosa, hein? Temos um batom também da Ruby Rose. Também da linha Fuse. E quando eu vi na loja, eu achei que era daquele tipo que de um lado é batom embala, do outro líquido, mas não. Dessa vez eles são dois batons líquidos, só que de um lado é mate e do outro é metálico. A cor que eu escolhi foi a 300 e... é, 363. E que, mano, vai ficar tudo monocromático essa minha maquiagem aqui, né? Olha só! O aplicador é bem diferente, gente. Ele é bem achatado, tá vendo? Agora eu vou aplicar a parte metálica pra gente poder ver, né? O lado mate é essa cor aqui. Eu não sei se é porque apliquei aqui em cima do outro batom... Mas ele não é um mega metálico assim, sabe? Ele é um cintilante bem excreto. Diria que até quase imperceptivo, ó. Tá mais mate do que metálico. Mas o que dizer, né, gente? Eu amei de paixão essa maquiagem. Vou agora passar o dia todo aqui. E vocês vão também aí acompanhando ao longo do dia. Então, bora lá! Três horas de maquiagem na pele. Começou a marcar aqui na testa também. Tá me agoniando essa sobrancelha dura aqui, né? Tudo bem. Ó, e eu almocei e o batom saiu bem, né? Vou reaplicar aqui agora, veremos. 11 horas depois de maquiagem. E bem, vemos que tá bem brilhante. Mas não tá transferindo, gente. Até que na testa, ó, que parece que tá puro cebo. Tudo durou muito bem. Até o batom, ó, depois daquele retoque, depois do almoço, eu não reapliquei mais esse. Eu continuei comendo durante o dia todo normal. A sombra, olha isso, durou perfeitamente. Não sei o nadinha do lugar. O iluminador também não, o blush. A base deu uma marcada aqui, ó. Nos meus vinquinhos, nos poros também e tal. Mas foi uma coisa, tipo, normal. Não foi nada exagerado, né? E eu tive minha rotina hoje, normal. Fui treinar, então vocês imaginam, né? A marmota saindo por aí, assim. Mas enfim, tudo durou muito bem. Agora vamos para o... Para o teste de água, né? Último teste. Muito gelado. Ficou com umas manchinhas da água aqui. Ó, eu tô passando a mão assim, hein? Pra ver se vira uma meleca aqui. E não, gente. Sai, mas sai bem pouquinho, ó. Tanto que eu freguei. Ó, eu tô esfregando. E tá vendo que ela permanece? Não saiu nada do lugar. Inclusive o blush e todo o restante aqui. Enfim, meus amores, mais um make da crise. Infelizmente, o produto pra sobrancelha eu não consigo aprovar, sabe? A sobrancelha ficou aqui intacta no lugar o dia todo. Mas o pelo tá grosso e tá me incomodando demais. Eu... Pra mim, ela deixou um aspecto, assim, bem pesado, sabe? Um aspecto grosseiro. E isso me fez ficar desconfortável o dia todo. Sério, é uma maquiagem maravilhosa. E a hora que eu olhava pra essa sobrancelha, eu... Ai, tinha vontade de rocar tudo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Clica no like aqui abaixo. Se inscreva no canal. Compartilhe com uma amiga que ainda não conhece o make da crise, tá bom? Fala pra ela, olha só, menina, nesse quadro aí. Essa menina testa vários produtos baratinhos. Conta pra gente se realmente vale a pena ou não. Te espero no próximo, tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau.